Oi gente, tudo bem? Meu nome é Marcos Diniz com o exame final. Existem pouquíssimos trabalhos que possibilitam que a gente acompanhe toda a trajetória da história do cinema e da televisão no desenvolvimento tecnológico e em outras áreas, como por exemplo com filmes ou séries que atravessam muitas décadas. A gente tem, claro, alguns ali que vem desde a década de 70, Star Trek, Star Wars, que são filmes, né? Ou algumas séries de televisão como Vila Sésamo, que vem desde os anos 60, os Muppets também. Mas existe uma série muito específica que consegue mostrar toda essa evolução ao longo dos seus 60 anos de existência, né? Que é a Doctor Who, que começou como uma série de televisão na BBC nos anos 60 com baixíssimo orçamento E a proposta dela era exatamente cobrir lacunas que tinham de tempo sobrando entre um programa e outro dentro da programação do canal estatal. E claro, o valor de produção baixíssimo, né? Porque era pra preencher um buraco, então o negócio era feito com um valor de corote, dois biscoitos, cracker. E hoje ela é considerada a série live action que tem maior duração, né? Da história da televisão e também é com mais episódios. E assim, né? Como a série foi criada pra preencher lacunas durante a programação, as lacunas nem sempre eram no mesmo horário, né? Então, cada episódio normalmente era dividido em quatro ou cinco partes, dependendo do dia, às vezes em três, às vezes em duas. Eu tentei assistir esse começo aí da série dos anos 60 e é caótico. Os cenários também eram reduzidíssimos, né? Muitas vezes eles utilizavam alguma coisa que já foi usada em alguma outra produção ali da própria BBC ou de algum outro canal que era filiado à BBC. E a cenografia basicamente eram cenários fixos, né? Não eram coisas que eram montadas com muita frequência. Você tinha o interior da nave, que era um cenário que não alterou, se alterou durante bastante tempo. E os cenários externos eram basicamente cenários de outras produções. Só que, claro, né? Com adaptações pra que fizesse sentido na história que tava sendo contada no Doctor Who. A série ainda hoje, ela tem essa proposta de ter um cenário fixo e o restante dos cenários alterados, né? Você consegue trabalhar com cenários de outras produções ou locação física, né? Ou locação de algum espaço que já existente. Mas uma coisa que acabou pegando bastante nessa série quando ela começou a ser transmitida é exatamente pela simplicidade dela, dela ser feita com o preço de um corote e dois biscoito crack. Biscoito cracker, né? Por favor, não. Biscoito cracker. E pela inventividade, como essas soluções eram resolvidas e o roteiro bem amarrado. Porque as histórias eram simples. Você não tem muito dinheiro. Então, você resolve os seus problemas ali mesmo com pouco dinheiro. Então, os roteiros eram muito simples, mas muito bem feitos. E em soluções físicas e com pouco dinheiro, a gente tem, por exemplo, personagens como o Cyberman, né? Que a gente consegue acompanhar. Ele já aparece ali no começo da série. O Cyberman aparece ali, mas ele é uma pessoa com papel higiênico, pintado, dourado e colado, tubo de coisas. Tudo pintado e colado no próprio corpo da pessoa. E a gente vê a evolução desse mesmo personagem há alguns tempos, né? Ele nos anos 70, no dia de hoje sendo uma armadura super complexa, super bem executada. E claro, né? Hoje com orçamento. Não precisa ser uma cartolina enrolada na cabeça da pessoa. E esse é um dos exemplos, né? De soluções evitivas pra cenografia, customização de roupas. E que aconteceu durante toda a série, né? Em diversos momentos, com quase todos os personagens, onde você tinha que inventar alguma coisa que era diferente de um figurino convencional. Era feito num papel machê e cola. E é isso. E assim, ainda hoje, mesmo com um grande orçamento que o programa recebe pra poder ser executado, eles ainda dão prioridade pra soluções físicas pro programa, né? Por mais que hoje tenha exerção de muitos efeitos especiais e efeitos especiais até bons, né? Se for pensar pra tipo de produção. A quantidade de soluções físicas que eles continuam dando pra produção é muito maior do que, por exemplo, em qualquer outra produção do mesmo tipo. Onde a maioria delas provavelmente só trocaria ali tudo por um fundo verde e faria o que desse. E assim, eu tô falando da série já com o pressuposto de que você já conhece ela, já ouviu falar e veio aqui por conta disso, né? Mas essa série é muito mais querendo apresentar pra outras pessoas e falando um pouco da produção dela. Mas, pra quem não conhece, né? O Dr. Rui, ele é a história de um alienígena que ele, de alguma forma, vem parar aqui na Terra nos anos 60 e a nave dele quebra e ela trava o sistema de camuflagem dela em uma cabine telefônica de polícia dos anos 50. E aí, essa nave dele que vem parar aqui, ela é capaz de viajar no espaço e tempo, né? Ela consegue ir pra milênios no futuro, milênios no passado, ir no espaço da Terra até o final do espaço viajando, né? E ele, quando chega aqui na Terra, ele conhece pessoas que vão ser companheiros de viagem dele. E, conforme o passar da história, né, esses companheiros vão mudando de personagem, vão mudando os atores, os personagens e ele mesmo. Porque um dos poderes alienígenas dele, não, poderes não, da característica alienígena dele é que ele não morre. Aliás, ele morre, mas ele consegue se regenerar, né? Quando ele tá pra morrer, o corpo dele se regenera integralmente e ele se transforma em uma outra pessoa. No caso, um outro ator assume o papel do personagem, né? E isso também é gás pra que a história tenha continuações de outras formas, com outras pessoas e por isso que ela tá aí até hoje, né? Ao todo, a gente já tem 14 atores que representaram oficialmente o personagem do Doctor Who. E se você tá na dúvida, quer assistir, não sabe como, não fica despreocupado. Você não precisa assistir desde o episódio 1 de 1963, você não pode. A série é dividida em três fases, né? E cada uma delas é independente, você não precisa assistir um pra assistir a outra e tá tudo certo. Tem a primeira, que ela começa em 1963 e vai até 1989. A segunda, que começa em 2005 e termina em 2023. E a nova era da série, que começa agora em 2024. Que é essa produção que tá sendo feita em parceria com a Disney e tudo mais. E eles que vão distribuir em parte do mundo. Inclusive, aqui no Brasil, você vai conseguir assistir por lá. Uma coisa interessante da série é que ela, quando começou, claro, né? Ela foi vista como algo muito inventivo. Porém, com o passar do tempo, como a gente bem entende, né? As produções vão se adaptando ao público que assiste ela e muda muito o formato. Você tem formas de filmar, de atuar, de fazer diversas coisas numa produção. E a série foi evoluindo conforme era pedido, né? Conforme a evolução dos espectadores que estavam ali. E aí a série foi de algo que era um pouco até prestigiado na ficção científica, pelo que ela propunha, pra algo extremamente vergonhoso e chacota no final ali da primeira fase. As pessoas já recusavam participar da série, não aceitavam os convites, né? Porque achavam que isso aí podia acabar com a carreira deles ou manchar a carreira deles. E acabaram por encerrar essa primeira fase. E aí, quando volta em 2005, você vê que as coisas são bem diferentes do que era produzido ali pra cá. Desculpa, gente. Eu tô com uma obra no vizinho. Eu não, né? O vizinho tá com uma obra que vai fazer semanas, tá? Ela volta já com certo prestígio, muito pelo nacionalismo britânico, né? Porque a BBC, ela é um canal público britânico, né? É o público que financia, né? Por meio de impostos o canal. E aí, você reviver algo que foi feito durante muito tempo, volta ali ativa, começou a trazer de volta esse público que assistia a série. E ela tem o prestígio que ela merecia, né? Pela longevidade, pelo tipo de proposta, pela forma que ela é feita. E aí, ela tem esse revival e tá aí até hoje. O prestígio dela só aumenta e é visto como porta de entrada pra muita gente, principalmente na Inglaterra. E quase todos os atores que você conhece, que provavelmente se for britânico, você já deve ter visto ele em diversas produções, porque parece que tem 20 atores na Inglaterra só e todos eles fazem todos os filmes. Mas todos eles provavelmente passaram pelo Doctor Who em algum momento da carreira, né? E assim, a série, ela tem um quê muito ali de cafona no começo dela, em 2005. Na anterior também ela tinha. E na de hoje ela continua tendo, na verdade. Então, se você vai assistir, já vai preparado. Porém, é um cafona abraçado, né? Eles abraçam isso, que é o cafona do projeto, e levam isso com seriedade, a cafona deles, né? Muito disso de ser cafona vem pela inventividade, até nas soluções dos episódios, onde você, por um baixo orçamento, mas ainda assim podendo fazer muita coisa, coisa, ao invés de você dar uma solução, até simples, né? Que seria uma luta pra resolver algum tipo de problema com o personagem, aí que vem a inventividade, né? Você não precisa lutar pra resolver um personagem. Se você tiver que lutar todos os personagens, vai virar uma eterna Marvel, onde todo mundo tá lutando o tempo inteiro e nada resolvido. Como nessa última fase, né? Nos especiais, em uma cena de luta do Doctor Who com o inimigo dele, ao invés deles colocarem uma luta prática, convencional, eles resolveram fazer um jogo de pega-bolinha, né? E aí, essa foi a luta deles. Quem deixava cair a bolinha, perdi um ponto. Muito disso, claro, isso só funciona pelo roteiro ser muito bem amarrado, porque cabia dentro da proposta do vilão. E aí, agora você vai lá e assiste esse episódio pra entender o que eu tô falando, porque vai fazer sentido. Aqui, falando no vídeo, não faz, eu sei. Mas lá, quando você assiste, você fala, nossa, esse pega-bolinha faz sentido. E aí, é isso, né? Esse, provavelmente, é um dos poucos projetos onde a gente conseguiu ver toda a evolução do audiovisual, né? Desde o tipo de câmera que é usado. Mudança como a fotografia é vista dentro do cinema, né? Do cinema preto e branco pro... Cinema não, né? Da televisão preto e branco pra televisão colorida. O início dos efeitos especiais e como é tratado hoje essas imagens. Materiais e técnicas de cenário que já foram, assim, eu não consigo nem contar. Tanta evolução, assim, tanta mudança. E cada temporada eram mudanças mais loucas do que as outras, claro, dentro da proposta de ficção científica. Inclusive, também, na forma de atuação, né? Como era atuado em 1963, até como é a atuação hoje. Tudo isso a gente consegue ver dentro da série. E, claro, né? Como as séries são contadas. Como as histórias são contadas, né? O que choca e o que não choca. Em 1963, a gente tem histórias de terror. Que não são baseadas, por exemplo, no susto, né? A gente tem séries e histórias onde elas são mais dentro do terror psicológico ou no terror visual de aquele acontecimento do que qualquer outra coisa. Acho que um comparativo disso que dá pra fazer, dessa evolução e diferença tão grande em duas produções, por exemplo, não falando de Doctor Who, precisamente, a gente tem o filme Treze Fantasmas. que o primeiro é de 1960 e o segundo, ele já é de 2001. Então, a gente já tem aí 23 anos do último filme e tem aí alguma, né? Essa série de filmes possa voltar, né? Como um filme ou como uma série agora, nos próximos anos. E o primeiro filme, ele é uma história simples, sem efeitos especiais, aliás, sem efeitos especiais, porém, é resolvido de forma prática. E o horror ali dentro de Treze Fantasmas não é no susto, é sim como aquilo tá sendo feito. É o horror, pelo meu Deus, como que aquela imagem... Isso daí tá acontecendo, isso daí nunca aconteceria. E ainda tem um quê? Que esse filme, ele é um filme 3D. Em 1960 já existiam filmes 3D. E os fantasmas aparecem no filme simplesmente com técnica de sobreposição de filmes, né? Então, você tem o filme sendo feito aqui, o ator fingindo que tá interpretando junto com alguém, e depois eles fazem a sobreposição lá com o fantasminha se mexendo lá. Só que, na verdade, são dois filmes, um em cima do outro. É um azul e um em vermelho, e aí eles sobrepõem na tela, parecendo que tem, na verdade, você vê, óbvio, né? Porque o Dali tá muito mal feito, muito ruim, mas pros anos 60 era impressionante você ver aquele fantasma surgindo na sua tela, e em 3D ainda, né? Que dá aquela sobreposição. Então, se você quiser, você consegue assistir ele em casa, só que se você tiver um óculos 3D, ou conseguir adaptar algum... um acetato azul e um vermelho, vai ser sensacional. E aí a gente já tem esse filme mesmo, de 2001, onde a gente tem os 13 fantasmas, a história é mais ou menos a mesma, porque no primeiro filme os fantasmas, eles aprendem a conviver com a pessoa que se mudou pra casa, e é isso, vida que segue. No segundo... nesse remake, já é um negócio de são quase 13 demônios, não são 13 fantasmas, e eles estão ali pra matar mesmo quem tá morando na casa, e a casa, né? Enfim, assistam. Mas o negócio é, aliás, tudo resolvido em efeito prático. Tem alguns efeitos especiais, mas você vê o tipo de filmagem, como a história é contada, você tem duas produções totalmente diferentes, e cada um muito característico da sua época. Nossa, esse filme de 2001, o que tem de flash e corte e cena acelerada, é só 2001 proporciona esse tipo de técnica avançadíssima, avançadíssima de cinema pra gente. Quem assistir esse filme vai falar, nossa, isso é muito dos anos 2000. E isso em um filme, né, que foi lançado pouquíssimo tempo, antes de vir a segunda fase de Doctor Who, né? E aí voltando a falar de Doctor Who. Isso no cinema a gente consegue ver com muito mais frequência, mas a gente vê um ponto aqui, e o outro ponto aqui. a gente não tem o intermédio, né, como aquilo foi evoluindo. Com a série Doctor Who, a gente consegue ter exatamente a visualização de como tudo isso foi sendo modificado através dos tempos. Com exceção, óbvio, do período que a série ficou parada, ali entre 1989 e 2004. 2005, né? Porém, nesse período aí, a gente já acredita que já esteja muito mais vivo na nossa memória, porque tem muitas produções muito clássicas e cônicas que a gente acaba sempre revisitando ali que são desse período. Então a gente meio que não perdeu tudo. E aí fica o questionamento, né? As pessoas em 1963, quando foram chamadas pra fazer aquele negócio feito com papel machê colado, pintado de dourado, de prata, imaginava que 60 anos depois essa série ia estar sendo renovada ainda e fazendo sucesso, que é uma surpresa muito maior, né? E de ficção científica ainda, que é um estilo subvalorizado. As pessoas dizem que gostam, mas na verdade ninguém gosta. Pouquíssimas pessoas eu conheço que gostam realmente daquilo. E a maioria dos que gostam, a gente não sabe se tá falando a verdade, se tá mentindo. E são sempre os chatões. Gente, não precisamos ser os chatos das coisas, tá? Podemos aproveitar e gostar de tudo e ver que tá tudo certo. E esse é o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Se inscreva, curta o vídeo. Compartilha ou embora antes que comece já essa porra dessa obra. Muito obrigado. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.